Salve, salve, galera! Eu sou o Guentar e está começando mais um vídeo de Chess Rush, o Battle Chess da Tencent. Saiu hoje, dia 9 de julho, a atualização para deixar em português aqui. Se o senhor ainda não tiver, você vem aqui nas linguagens, troca para português, já era, mudou tudo. E a tradução em português dele está muito, muito melhor, anos luz na frente, do que a tradução do Auto Chess, que tem umas traduções bem estranhas, né? A Tencent tem mais cuidado com essa localização do Brasil do que a Drodo, que é uma empresa chinesa. Então, vamos lá! Lembrando que os jogos se assemelham muito, tá? Eu estou testando aí, vendo se a galera gosta do Chess Rush. Conforme a galera vai gostando, eu vou trazendo mais, porque é muito fácil fazer conteúdo para o Chess Rush, porque é bem parecido o meta e as peças com o Auto Chess, né? O Underlords é um pouco mais diferente, por exemplo. E, bom, enfim... A gente vai trazer agora um modo de jogo novo. Que esse... Olha só! Mandaram um olhinho para mim, muito obrigado quem mandou, não dá para ver quem foi? A gente vai trazer um modo diferente que não tem no Auto Chess, ok? A gente vai trazer aqui o modo Turbo. Nada mais é do que uma versão rápida do Auto Chess. Mas o mais parecido que o Auto Chess tem é o modo Novato, só que não é bem o modo Novato. É que o modo Novato, todo mundo começa com 60 de vida, é mais rápido, né? Ganha mais dinheiro. Então, seria mais ou menos esse modo Turbo. Só que tem algumas diferenças gritantes entre os dois. O modo Turbo tem todas as peças, tem itens do mesmo jeito, tem rounds de creeps do mesmo jeito. E a diferença mesmo é que você começa com 60 de vida, se eu não me engano. E você ganha muito mais Gold. Você ganha o dobro de Gold por turno. E então o jogo fica o dobro mais rápido, certo? Essa animação de entrada com as bandeirinhas também é uma coisa bem legal que o Auto Chess não tem. Ele tem as suas desvantagens sim, o gráfico na minha opinião é uma delas. Mas ele tem as suas vantagens também. Eu acho que eu vou começar com o Parr mais o Cavaleiro Caçador aqui. Quem que será que é esse cara aqui, né? Avança contra o inimigo mais próximo quando derrotado. Depois de sofrer dano letal, avança contra o inimigo mais próximo causando dano mágico a todos os alvos. Entendi. Ele é novo, né? Ele não tem um Goblin. É que Goblin aqui é outra espécie, né? O Goblin seria os Trolls, mais ou menos. Bom, eu acho que eu não quero fazer meu guerreiro mais que duas estrelas, então... Ah, tá, vou pegar essas duas peças aqui. Então, ó, as peças, elas... Por exemplo, esse aqui, ó, peludo. Peludo é a raça Dong Dong, a raça Cave Clan, né? E esse aqui é o... Aquele carinha do machado, o Redaxi. Ah, o carinha do machado lá que dá provocar nos outros, tá ligado? Só que tem algumas peças novas. Por exemplo, esse Cavaleiro Suíno aqui é uma peça nova. Que é o Saiba. É, mas é novo, sim. A gente pode fazer alguma coisa com o dragão aqui, aproveitar esse par. Então, o meta é muito parecido, porque as peças são parecidas. Ele tem a desvantagem de ser visualmente um pouco mais estranho. Sim, eu não diria feio, mas... Ele é mais distante, meio estranho, meio pixelado as imagens. Mas ele tem muitas vantagens. Uma delas... É... Justamente esse esquema aqui de... Modo Turbo. Ele tem modo Co-op, que você joga com os amigos e ainda não joguei. Resistência Mágica. Aumenta o dano quando estiver sofrendo dano. Deixe a procura começar. Hum... Eu cheiro de mágica. Minha peça é uma combinação. Ah, tá. Vou colocar um demoninho aqui, tranquilo. A gente tem alguns pares e a gente tem um assassino também morgando aqui um pouco. Então, esse modo Turbo é mais frenético, né? Explicando um pouco... Eu não joguei muito esse Chess Rush pra eu ser um especialista no meta dele. Mas, considerando o que eu conheço de Auto Chess, usando os conhecimentos que eu tenho... É... É bom você... Ser mais rápido nas suas decisões aqui. Pelo menos no modo Turbo. Cavaleiro eu sei que funciona muito bem. Mago eu sei que funciona muito bem. Who's that summoning me? Two Riders. Two Riders. Vamos passar de nível. Colocar mais um bichinho aqui. É, se eu... É que eu vendi isso aqui, senão eu teria ele duas estrelas já, né? Tudo bem. Fazer o quê? Então, ele tem uma diversidade de... De modos, mas... Desculpa tacar a voz fan, gente. Eu tô doente, tá? Inclusive, tô fazendo um vídeo doente pra vocês. Porque eu prometi fazer um vídeo de Chess Rush quando eu saísse em português, né? Então, promessa é dívida. Mas não muda o fato que eu estou... Bem dodói. Como vender o demônio... Colocar quatro... Eu gosto dessa... Dessa locução dos buffs que você consegue aqui. Então, eu acho que Mago e Cavaleiro são builds que estão bem fortes aqui. E... Builds que dá pra você fazer também. Aqui funciona exatamente igual, gente. O dinheiro. A diferença é que é o dobro em tudo, né? Então, é o dobro de básico, né? Tipo, dinheiro por turno. E o dobro de vitórias que você ganha. Dinheiro por vitórias. Juros é um a cada dez, normal. Sequência de vitórias e derrotas igual também. E os itens que eu não tinha entendido no primeiro vídeo é exatamente isso. Ele é por nível. Você vai... O índice de drop dos itens é muito mais frequente. É muito mais frequente. Mas... Você realmente... São itens mais fracos, né? Eles dropam mais fácil, mas eles são mais fracos. E daí você vai evoluindo ele conforme você vai tirando as cópias dele, né? Então, como eu tenho dois mantos da resistência, eu consigo deixar aumentar a resistência em 20, no caso. Tanto é que no último nível aqui, ele tem até uma habilidade bem diferenciada. Mas, infelizmente, os itens ainda são random. Que nem é no Auto Chess, né? Então, por exemplo. Builds Força aqui, que eu saiba, por enquanto, é Cavaleiro e Mago. São as duas Builds muito fortes. O caçador funciona meio diferente aqui, né? Não é dano... Não é dano... Uma quantidade de dano fixa que as peças têm a mais. É porcentagem. No Auto Chess é fixo, né? Como que eu faço pra evoluir eles, hein? Duas ruínas. Não é um processo de evolução. Estão aliados em uma área. Olha, esse Feiticeiro aqui é a chave pra você fazer uma Build de Feiticeiro. Ele tem umas peças diferentes. Ele tem muitas peças iguais, mas ele tem peças diferentes também. Esse Morto Vivo Mago aqui. Ataques inimigos e cura os aliados em uma área. Ah, esse aqui é o Necro, ok. Ah, é que o Warlock aqui também... Nossa, tem muito Mago, gente. Virou tudo Mago, né? Além do Mago, o Xamã e o Warlock viraram Magos, é isso? Então, o Mago ficou mais versátil ainda nessa versão do jogo. A gente tá com uma sequência de vitória. Tá com mais um só. Não é tanta coisa. Acho que eu vou começar a roletar bastante aqui. Eu acho que esse modo... Se bem que a gente tá em primeiro, né? Mas esse modo Turbo é legal, gente. Porque, nossa, dura a metade do tempo, né? O jogo fica bem mais leve de ser jogado. Leve no sentido de ir rápido e tal, sem compromisso. É questão de acostumar. Se você acha que as informações estão meio poluídas e tal, É questão de acostumar. Mas de resto, tudo muito parecido. O ícone aqui, ele pega vinculado ao Face, então é o rostinho das pessoas mesmo, as bandeirinhas. Ele tem a recomendação de item, quem equipar, né? O que é bem legal. Muita gente se perde nisso. Ele tem recomendação, inclusive, de... Olha lá, equipe recomendada. Daí você pode usar essas equipes aqui, por exemplo. Seis Cavaleiros e três Dragões. Vamos usar. Informação recomendada, ó. Coisa que o Auto Chess não tem, né? E é bem, bem interessante. Ó, daí ele recomenda, porque eu falei que eu quero fazer a build de dragão, né? Cara, bem da hora, de verdade. Aí, vamos ver o que a galera tá fazendo, ó. Demônio. Ninguém tá fazendo Cavaleiro, então a gente tá sozinho aqui no Cavaleiro. É um bom jogo, é um bom jogo. É da Tencent gigante, dos games. Tão bom quanto o Auto Chess, gente. Não é questão de... Só porque é inspiração, não é... Não é cópia, né? Inspiração. Não é porque é uma inspiração que... Que faz ele ser pior, né? Eles deveriam ser técnicos. Essa mudança não significa nada. Fique para... Estamos prontos. Dois dragões, beijos. Isso é tudo que eles precisam fazer. É interessante, interessante. Tem que saber essas diferencinhas aí mesmo. O que falta pra mim aqui? Falta o... Falta dois dragões, faltam dois cavaleiros, né? Eu tinha que dar pra ver aqui o que falta aqui. Esse esquema é tão legal pra não... Não dá pra ver quem que falta. Elfo, cavaleiro... Ah, é a da lâmina, né? Pode crer. E o cavaleiro-dragão em si. Ok. Ok. O pobre Deus está comigo. Deixe as minhas beijões surparem no rio. Finalmente ela. Não vou precisar de ela. Eu não quero mais poderá-la em minha equipa. Ok. 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 Acho que a gente pode vender o druida aqui também, né? Ele tá aqui só pra improvisar na realidade. Esse aqui é o Razor Claw, né? O druida que invoca a ursão. Aqui não tem deuses, viu, gente? O que é uma vantagem nesse momento. Muita gente tem ódio de deuses. Essa é a toda família evolucionária. Três druidas. Três deuses. O segredo de crescimento é comer e deixar eles experimentarem a dor que eu sofri. O que é que eu vendo agora, hein? Esse carinha aqui tá muito longe. Isso que a gente tá sem nosso Cavaleiro Dragão, gente. Na hora que vier nosso Cavaleiro Dragão... Como que eu faço esse geleirinho aqui mesmo? Calma, eu quero fazer ele. Ahn... A gente já tá começando a apanhar do cara aqui porque a gente não... Não achou nosso Dragão ainda, cara. É, eu vou vender esse aqui, isso aqui eu não quero. É, eu vou vender esse aqui, isso aqui eu não quero. Aquela peça é o... nada mais é do que o ovinho novo, né? Que tem na... No auto-chazz agora. É, gente, impressionante. Não vai vir, não. Eu vou te matar. Minha batalha começa no vinho. Pra quem que a gente perdeu a última batalha? Como que vê aqui? Não. Como que eu vejo? Não sei se dá. Ih, ó, a rapaziada já tá caindo. Só faltam três, eu acho. Tem uma coisa bem legal aqui também, quando ficar um contra um, vocês vão ver. Então, se ficar um contra um, né? Se não morrer dois no mesmo tempo. Eu achei que eu tinha clicado lá pra pegar, não peguei. Nossa, gente. Não vem a peça. Não vem a peça, não. Vou passar de nível no próximo. Próximo nível. Os caras tão com pouca vida, ó. Morreu os dois, infelizmente. Não deu pra gente ver o quanto que fica o x1. Bom, de qualquer maneira, vitória de novo com o nosso cavaleiro. Olha só, o jogo só foi 20 minutos de vídeo. É rapidinho. Muita gente reclamava da duração dos vídeos do Auto Chess, que ele era muito longo. Mas é porque o jogo é longo, né? E isso que a gente nem terminou a nossa build. Então, Cavaleiros é uma build muito forte. E esse é o modo Turbo. Eu tô jogando há pouco tempo, então a gente tá subindo. Mas, assim, de verdade, é um jogo muito divertido. Eu tô gostando bastante de jogar ele. E talvez eu dê uma malpadinha aqui, acho que hoje. Talvez eu faça live disso hoje, pode ser? Ainda não sei exatamente pra que que serve tudo aqui. Provavelmente dinheirinho é pra comprar os tabuleiros, as coisas, né? Já que aqui não é roletado. O que pode ser uma vantagem pra muitos, né? E é isso, gente. Tem bastante modo. Tem o modo co-op que eu ainda não joguei. Tem uns casual aqui que eu não faço ideia do que que seja. Tem bastante modo. É um... é divertido. A Tencent tem o costume de fazer alguns torneios também. E eu aconselho vocês todos a testarem Chess Rush, além do Auto Chess. Na minha opinião, Auto Chess ainda é o melhor. Mas, Chess Rush me parece tão bom quanto. Eu gosto de todos os Battle Chess. E... mas é que ainda, por enquanto, o Auto Chess me parece mais polido. Mas isso aqui tem um potencial absurdo, gente. Então, definitivamente, jogarei os dois. Isso aqui, mesmo que não venha pro canal, mesmo que vocês não gostem, eu vou acabar jogando de vez em quando ele. E... Vamos ver quem que... Modo Turbo, Classificação Regional. Ainda tem pouca gente jogando, então acho que dá até pra eu dar uma ruchada aqui. Eu tô no 171. Talvez dê até pra eu dar uma ruchada aqui. Acho que eu quero pegar um dos primeiros lugares aqui. Do... Das Ranked. Acho que vai ser divertido. Mas ok, gente. É isso. Ó, já tem uns malucos aqui. Bispo já. Full sinistro. É isso, rapaziada. Muito obrigado a quem está assistindo o vídeo. Até o próximo. Esse foi Chess Rush. Deixa o seu curtir se você gostou. Deixa nos comentários aí qualquer coisa que você queira comentar sobre o jogo. Se você gostou mais, se você gostou menos. E... é isso. Até o próximo vídeo. E eu fui! E aí... E aí...